Pessoal, o Moto Z3 Play acabou de ser anunciado, foi anunciado hoje pela manhã Eu tive algumas informações com relação ao dispositivo Como vocês sabem, eu tenho um site de tecnologia no qual eu publico as notícias mais relevantes Sobre o smartphone, a matéria completa sobre o Moto Z3 Play Fotos, várias coisas relacionadas ao aparelho Tá aqui na descrição do vídeo, a matéria completa Neste vídeo aqui a gente vai fazer o resumão sobre o lançamento desse dispositivo Comentar aqui algumas coisas com relação às novas características de design do aparelho O que foi implementado no hardware O que tem de novo nesse aparelho em relação ao modelo lançado no ano passado Então antes de mais nada, eu vou pedindo seu like Deixa seu like aí pra fortalecer E também pra fazer com que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas visualizarem A gente vai rodar a vinheta e volta E aí galera, tudo bem? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Agora a gente vai comentar um pouco, fazer uma resenha sobre o anúncio do Moto Z3 Play Eu não tenho uma varilha em mãos, mas posso comentar aqui Fazer alguns comentários descontraindo com vocês Vou pedir também a vocês que deixam nos seus comentários Pra saber o que vocês acharam sobre o aparelho Deixa nos comentários Então, com relação ao design do Moto Z3 Play A Motorola implementou agora vidro na traseira Ou seja, ela colocou o mesmo material que foi incorporado na primeira geração do Moto Z Depois na segunda geração ela colocou alumínio Completamente em alumínio Agora voltou ao vidro Eu não sei por que ela colocou vidro Eu até achei que ela fosse colocar vidro por implementar uma tecnologia de carregamento sem fio Mas não, não foi isso Muita gente criticando, até mesmo Muita gente criticando esse design em vidro Uma coisa que eu gostei muito E que eu acho que todas as empresas deveriam adotar É o sensor de impressões digitais Que agora foi para o botão Power Você pode desbloquear ali, né? Vai funcionar o botão de bloqueio e desliga E também ali mesmo é o sensor de impressões digitais Ou seja, o botão não está mais nem no botão Home Nem mesmo na parte traseira do smartphone Eu particularmente acho que o aparelho fica feio Quando coloca o sensor de impressões digitais na traseira Eu acho que todas as empresas deveriam adotar isso aí, né? Colocar o sensor centralizado em um lugar só Porque aí não mata um pouquinho o design do aparelho Por exemplo, o OnePlus 6 Eu achei ridículo aquele formato ali de sensor de impressões digitais Na traseira do aparelho Eu acho que poderia fazer uma coisa parecida com essa Mas geralmente as empresas não colocam isso Por quê? Porque de certa forma você tem que deixar o aparelho um pouquinho mais grosso Para colocar o sensor de impressões digitais na lateral A Sony fez isso e foi bem aceito Eu achei fantástico Eu particularmente achei fantástico Eu vejo muita gente elogiar também isso Enfim, de certa forma eu gostei muito Uma grande mudança também com relação à versão anterior É o C Display Que aí tem a proporção agora 18x9 Então tem uma tela mais ampla Uma visão mais ampla E o tipo de tela é Super AMOLED O que vai prometer aí Hum, beleza Chegou uma mensagenzinha aqui Mas isso não interessa a vocês Então é isso, né? A Max Vision, né? Que a Motorola chama de Max Vision A tela tem a proporção 18x9 Que é uma visão mais ampla O tipo de tela é Super AMOLED Que é uma das melhores tipos de tela Inclusive O design de modo geral Não é muito diferente Se comparar das gerações anteriores A primeira geração Era um pouquinho mais grosso, né? Tinha uma bateria mais robusta Uma das melhores baterias Na segunda geração A Motorola diminuiu a capacidade da bateria Para deixar o aparelho mais fino Nessa nova geração agora Na terceira geração A Motorola continua aí Com 3000 mAh na bateria Para manter a mesma espessura Do aparelho Mas ainda assim Ela conseguiu colocar o sensor de impressões digitais Na lateral aí Não é necessário colocar mais que isso Porque tem os snaps, né? De bateria extra e tal Você pode comprar separadamente E os preços nem é tão alto assim Os de bateria, né? Que eu estou dizendo O módulo de câmera Ainda no formato circular Aquele É... Tampa de bueiro mesmo Fica um pouquinho saltado para fora Se você não utilizar o snap Geralmente você vai utilizar algum snap Pelo menos o de personalização Então já diminui mais aí Essa tampa de bueira aí Esse módulo um pouquinho saltado para fora Aí nesse módulo você vai encontrar um sensor duplo de câmeras, né? Claro que o segundo sensor é para capturar aquelas fotos No modo efeito profundidade de campo Tem a câmera principal com abertura 1.7 E o segundo sensor tem abertura 2.0 Se eu não me engano É... 2.2 é 2.0 Não lembro agora Mas esse sensor vai ser dedicado para as capturas Com fotos no efeito buquê Aquela foto que enfatiza muito Como você está vendo aí na câmera agora, né? Eu estou aqui focado e tudo atrás está desfocado É basicamente isso A câmera frontal continua com o mesmo sensor da geração passada Ou seja, as capturas serão bem semelhantes Se comparado às versões anteriores da linha Moto Z Mas claro, a gente tem que estar com o aparelho em mãos aqui Para saber mais a fundo sobre isso aí, né? Sobre esse detalhe Agora, mano A Motorola foi uma sacanagem, pessoal Infelizmente Eu sei que vocês vão reclamar aqui Pode reclamar à vontade aí nos comentários Ela decidiu remover a entrada para fone de ouvido Eu até achei que ela iria remover essa entrada aí para fone de ouvido Para colocar uma certificação em P67 ou P68 Para tornar o dispositivo à prova d'água e à prova de poeira Mas isso também não aconteceu A Motorola está decepcionando cada vez mais O que está acontecendo com a Motorola Lenovo Arola Ou seja lá o que for Mano, que sacanagem, velho Pecou, pecou demais No quesito hardware Temos o upgradezinho aí, né? O aparelho está equipado com o chipset Snapdragon 636 de 1.3 GHz Temos agora a variante com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento E também uma outra variante com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento Curiosamente a empresa não apresentou nenhum dispositivo topo de linha Ou seja, com um chipset de topo de linha Como o Snapdragon 845 Também não apresentou a versão Moto Z3 Force Possa ser que de julho em diante ela apresente aí uma versão topo de linha Voltada para outros mercados Porque é aqui no Brasil o que interessa mesmo é essa versão iPlay, né? Que é mais acessível para a galera aí Que é meio quebrada O aparelho está vindo rodando já o Android 8.1 Com a promessa de receber o Android P Isso provavelmente lá para maio do ano que vem Então vai demorar para caramba Ele foi lançado Está sendo disponibilizado com preço inicial de R$2.299 O preço do aparelho sem nenhum snap Vale lembrar isso Muita gente está reclamando do preço Mas é claro que você tem que lembrar Tem que colocar em sua mente Que o aparelho dentro de um mês já vai estar custando praticamente R$1.199 É só o preço de lançamento, né? Só para aquela galera que é afobada Que quer comprar logo e acaba pagando mais caro Não pode esperar um pouquinho Mas tenha em mente que dentro de alguns meses O aparelho vai estar custando até menos que R$1.500 Como está acontecendo agora na segunda geração Que você consegue comprar hoje em dia Por R$1.300 ou R$1.400 Então é isso pessoal Queria fazer o resumão aqui, né? A minha resenha Sobre o Moto Z3 Play O lançamento Eu quero saber aqui a sua opinião Deixa nos comentários aí Para saber o que vocês acharam Com relação a esse dispositivo Gostou? Não gostou? Tem alguma crítica para fazer? Deixa nos comentários aí Que eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima E até a próxima